Música São muitos os relatos de motoristas que foram vítimas de assalto no bairro do Pina, mais precisamente nas imediações do Shopping Rio Mar. E neste final de semana, houve mais. Uma vítima colocou nas redes sociais o desespero de ter sofrido um assalto dentro do estacionamento do Shopping na noite deste domingo, pouco depois de ter saído do cinema. Ela e o namorado entraram no carro. Foi quando um menino, aparentando ter 12 anos de idade, chegou armado com um revólver calibre .22 e pediu os objetos. Ela entregou o celular e o namorado a carteira. O garoto fugiu pulando a cerca do Shopping. Os seguranças foram acionados e informaram as vítimas que acharam se tratar de uma criança que tinha pulado a cerca para buscar uma bola. Já na madrugada do sábado para o domingo, outro casal foi vítima, só que do lado de fora. Ele conta que a ação dos três bandidos ocorreu depois que passou com o carro pela cancela do Rio Mar. Passar pela cancela, acho que 200 metros depois, tinha um entulho dentro de um bueiro, tive que desviar o carro, mas com isso eu desacelerei. Tinha dois caras já olhando para a gente, eu e minha noiva já sabendo que a gente ia ser assaltado, para sentir que ia ser assaltado, mas custava acreditar. Um deles tirou a arma, de grande porte, não era exagero meu, era uma metralhadora, se não era uma metralhadora, era uma semi-metralhadora, mas eles apontaram para o carro, em uma distância grande, e com isso tive o discernimento de realmente não fazer nada, de simplesmente parar o carro e esperar a abordagem deles. Enquanto entregava aos pertences, muita atenção. Eu no chão do carro, até por causa do nervosismo, de tanta coisa que a gente entregou na mão dele, e aí foi a hora que eu peguei e fiz um movimento brusco, e na hora foi que ele me ameaçou mesmo, perguntando o que você está fazendo, o que é isso, o que o seu irmão está fazendo aí. Depois que foi liberado, veio a revolta. É revoltante, você dá vontade de querer ter um carro blindado na hora, e passar por cima. Infelizmente é essa a sensação que você dá, porque aí você sabe que nada vai acontecer, logo depois de a gente sair dali, que o bandido fez corra, sai daqui. Trinta metros depois já tinha um outro cara com um revólver na cintura. A gente pensou que ia ser assaltado novamente. Outras pessoas vieram entrar em contato comigo, e disseram que também foram assaltados por integrantes com metralhadora. Não foi um caso isolado, não foi exagero meu, não foi algo da minha imaginação. Os motoristas que passam pela área confirmam a sensação de medo. A senhora tem visto segurança por aqui, por essa área, policiamento? Não. É difícil encontrar, né? Sempre, nunca encontra. Nenhuma segurança, porque primeiro, os policiais ficam lá no começo do túnel, deviam ficar uma turma no começo e outra equipe aqui no final, para passar segurança para a gente. É um absurdo, né? Porque a gente que vem para o shopping para se divertir, para a gente passear às vezes, né? E se encontra na situação dessa, né? Um descaso total, né?